Black on Black Music Quando o meu gel e o coração batem num tom Simo um miragem, vou pôr-se, vou trocar-se e bom Não estava no festo, quem está curtas, peço-me nele E de repente minha frente estava bom e a tensão Quando o meu gel e o coração batem num tom Simo um miragem, vou pôr-se, vou trocar-se e bom Não estava no festo, quem está curtas, peço-me nele E de repente minha frente estava bom e a tensão I say yeah Boa nova, feliz, será que vou poder-te-me de onde é que vou é? I say yeah Pois eu nunca te vi, onde é que vou te parar, se vou poder-te-me Leva-me amor, na boa paixão Paixão, pista, atração Tempo eu nunca saber Mas na verdade vou ter tudo por outra vez Durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-durum-dur A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL